O desamparado defeito sabia que sua melhor chance de sobrevivência estava no sistema de ventilação do complexo? Se conseguisse correr até o duto, talvez ele pudesse se safar. O defeito não vai viver como esse defeito. Eu sei que encontrará o defeito. Você nunca decepciona. O frágil defeito sabia que se quisesse sobreviver, teria de lançar uma bomba em tudo que ficasse no seu caminho. O jovem defeito avistou um molabote na sua frente e soube que com esse útil dispositivo em seu arsenal, seria possível derrotar a mais letal das forças, a gravidade. O desesperado defeito deveria lançar um molabote, mas onde e como? Desesperado não pode Goblinhano. Tchau, Tchau. Aí está você Minha nossa Pare de correr, seu pedaço de lata velha inútil Volte aqui e vamos resolver isso Robô contra robô Não, não, água Subitamente ele avistou um Energia Bote Esse dispositivo poderia energizar muitos tipos de máquinas Mas onde lançá-lo? Você é muito bom para aumentar o drama, cara Obrigado, Steve Eu me orgulho desse talento para contar histórias Qual é o problema, Victor? Ele não vai escapar de mim, Brasil Ele está bem onde eu, querida Maravilhete Ele não vai escapar de mim Ele não vai escapar de mim Ele é muito bom para aumentar o relacionamento Ele não vai escapar de mim A Trabalah Ele não vai escapar de mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.